This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E galera, a gente tá aqui no MC Central pra mais um vídeo de Skywars E dessa vez, galera, a gente vai ter que detonar porque não é Skywars mais de time Então a gente vai poder mais depender do timinho, que é no caso aquele Skywars ali, ó, do time, ó Skywars de time, Skywars normal Então a gente vai no normal dessa vez Por que a gente vai no normal? Deixa eu dar barra falar aqui rapidão Quero mostrar uma coisa A gente vai no normal dessa vez porque eu não quero depender de time, cara Na última vez, tudo bem que eu não dependia do time, né Foi a gente perdeu, mas ganhou, né, foi uma coisa horrorosa ali Mas isso aqui, galera, o que é isso aqui, ó Acabeche, meu, acabeche Mano, então, tipo, olha como eu queria mostrar pra vocês Olha que bonito que ficou no último vídeo de Skywars Eu falei pra vocês que tinha uma splash nova no Skywars Mas, ó, é uma espada cravada no baú pegando fogo, cara Olha que coisa linda, tá lindo isso aqui, sério Parabéns aí pros caras do Central que fizeram isso aqui Ficou maravilhoso, cara, eu gostei pra caramba Mas não vamos perder muito tempo, não Vamos logo aqui pro MC Central Eu já tô no MC Central, Michael Vamos lá, pessoal, não vou perder muito tempo, não Já volto Bom, pessoal, começou aqui Então, bora lá, eu tô no mapa Station E, caraca, mano, nossa Eita, não, eu já errei tudo no negócio aqui Eu tô lento, cara Tô parecendo um caramujo, cara Caraca, que lentidão Meu pai do céu Eita, vamos tentar matar alguém aqui Calma aí, esse cara aqui tá me olhando E aí, parça E aí, Joe E aí, Joe E aí, Joe Três morreu, morreu Não aguentou a pressão, morreu, parça Então, bora lá, galera Eu já matei um aqui E eu tô lentão, mano Eu tô muito lerdo nesse negócio E por que eu tô lerdo? Porque eu tô... Porque hoje eu tô... Hoje eu tô caramujo, cara Hoje eu tô caracol E falando nisso Como vocês falam aí na cidade de vocês? É caramujo ou caracol? Bom, aqui a gente fala caramujo, cara É meio estranho, né? Você fala, mas caramujo Mas que que é isso? Que bicho que é esse, mano? Que negócio é esse? Cara, caramujo É um bicho aí, mano, doido Ele é um bicho que, basicamente Ele é aquele caracol Não tem que explicar, velho Caramujo ou caramujo? Não sei como vocês falam Eu não sei se tem diferença Se é, tipo, por lugar, entendeu? Que... Que é por lugar, por exemplo Ah, mano, por exemplo No sul a gente fala caramujo No nordeste a gente fala caracol Não sei se tem a ver isso Eu matei o cara já ali e nem vi Não sei o que eu matei, parça Então, mano Ó, eu não sei como que é a variação aí Se é por estado, região Ou se, tipo, tem diferença mesmo, entendeu? Tipo... Deixa eu matar esse cara rapidão Deixa eu falar Porque senão eu perdi a consideração Uou, como é que eu tô matando? Eu vou pular atrás dele Nossa, beleza, matamos Nice Beleza Eu não sei, então, se é variação por estado Ou se é bicho mesmo Tipo, porque o bicho varia, por exemplo Caramujo é um tipo de bicho E caracol é outro tipo de bicho Então eu não sei, velho Eu sei que escargou é um... Tipo, um caramujo Escargou é caramujo ou caracol, velho Mano, tá bugando minha cabeça Tô falando sério Tô ficando bugado aqui, de verdade Eu tô bugando meu cérebro Meu cérebro tá bugando Aí só falta o peitoral aqui, parça Aí ela fica de boa já Então, beleza Então eu tô bugando minha cabeça sozinho Porque eu não sei o que eu tô falando mais Então, diga aí nos comentários Como que se diz Aí tá matando Diga aí nos comentários Como se diz na cidade de vocês Aí, tem outro cara aqui Mano, o cara não morre Nossa, o cara vai me ser brinquedo Mano, eu não sei o brinquedo Boa, matamos esse brinquedo O cara morre, né, brinquedo Cadê? Calma aí Mano, tem um cara ali de cima, velho Esse cara tá rave break, hein Vamos atrás dele Nossa, mano Ô, recupera minha... Ô, as maçãs não tão funcionando Calma aí, calma aí que eu tô em choque Calma aí que as maçãs não tão funcionando Rapidão, maluco Eita, agora funcionou, parça Agora dou o valor Acredito que o cara tá aqui em cima de mim, hein Cadê o zinho aqui do MC Brinquedo? Ah, ele tá aqui, ó Fudinas Eita, nós Ele vai vir pra cima Nossa senhora, agora é missão impossível É missão impossível Tom Hanks Nossa, não é Tom Hanks não, é É Tom Cruise Vai, toma Nossa, missão impossível Toma, toma, toma Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Aê, boa, parça Vamos pra treta, né, vamos pra treta Deixa eu jogar essa coisa aqui que eu não gosto, tipo, terra Terra, normalmente, você pode ser explodido com Fleta explosiva, tá, tem mais dois caras, né Vamos localizar esses malucos, né, parça Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eita, aí, beleza, tô aqui Provavelmente deve estar em cima de mim, cara Deve ter alguma, alguma ilha E uma aqui em cima, ou os dois aqui em cima de time, né Mas eu não tô, cara É o que eu disse, eu não tô mais ligando pra time No Skywars, antes eu ficava bravo, tipo Ah, os dois tão na ilha, ó, aquele ali já vai Marcou, morreu, deitou Já, né, maluco, beleza Então, tipo, cara, eu antes eu ligava pra time Mas depois que saiu esses caras com time Eu tô começando a aprender, tipo, jogar tão Tão, é, os dois se matou? What? What? O cara se suicidou? What the fuck? O peep leva 200 Uh! Beleza, bora então Galera, vamos mais uma, já volto Bom, pessoal, começou aqui, vamos lá, já Começou matando esse cara aqui já, porque ele demorou Muito pra se equipar, já toma duas Ih, agora é minha hora de me equipar rápido Nossa senhora, que porcaria de item, velho Eu tô muito lerdo, eu vou acabar morrendo assim, pessoal, não dá, não Eu tô muito lerdo, eu continuo, eu falei, mano Eu vou começar a segunda partida Eu não vou estar lerdo Eu vou jogar bem, eu vou jogar bem Eu vou rir rápido Vou jantar na ilha do cara com 10 segundos de jogo Mas não, eu tô a lentidão, eu tô a inga Eu tô a inga, a inga, inga mesmo É inga, você sabe que é inga? Inga é contestar inga, entendeu? Mas, velho, eu tô muito ruim, mano Olha o cara ali, ó, brincando Ele tá achando que é Ele tá achando que é o paquetão, o pimposo Pai, eu sou todo, todo aqui Eita, mano O cara ali se escondeu, mano O maluco, ele se escondeu Dá pra gente aproveitar essa brecha aqui e tentar ir pra cá Mano, esse mapa aqui é o mais perigoso, velho Eu não gosto desse mapa nem um pouco Nem sei porque eu vim nele, cara Por que eu vim nele? Não sei, Marco, não sei Marco, é burro, cara Que doidura Que doidura Vamos vir aqui logo pra ele, desse cara aqui, mano Tentar, né? Eu tenho que ficar de olho toda hora se alguém vier em mim, tá ligado? Porque, cara, morrer é ruim Tá, tão olhando pra mim ali Tem um cara ali Tem dois aqui, ó Esse cara aqui toma flechada Beleza, ele tem calça, mano O cast de iron ajudaria a gente até, velho Então seria uma boa Ninguém foi pra lá, então eu vou pra cá Então vamos lá, rápido Tentar ir rápido aqui, né? Eita, não Já tô mirando em mim Ai, 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 ai Corre Quem tá mirando em mim? Aquele lá, velho Que cara Acho que o cara ali foi pro meu Vamos vir aqui, só pra ver Ah, ele tá aqui, ó Uou, uou Preciso da sua calça, parça Não morre, não Ah, velho Eu derrubei o cara, mano Tá, o meio ali tá disputado Tá bolado Preciso analisar isso daqui Aquele cara ali matou dois, velho Ele tá forte Ou não, né, velho Então eu podia chegar aqui assim, ó Se eu fizesse isso aqui, ó Beleza, eu cheguei aqui já Coloca isso aqui já, rápido Acende a TNT Pega todos esses itens E esse equipe Deixa a TNT explodir rápido Preciso de uma espada Melhor Beleza, mas consegui Caraca Deu certo Deu certo, maluco Deu certo Rápido Começou a maçã Beleza Caraca, conseguimos, galera Conseguimos Coloca essa calça aqui, então Boa Capacete, melhorzinho E a bota melhorzinha Boa, deu certo Nossa estratégia, velho Conseguimos botar Uma estratégia bolada ali Nossa, cara Nossa, nossa, nossa Que estratégia boa, cara Eita, nossa Tem alguém aqui Uou, uou, uou Aqui atrás de mim Morreu Boa Joguei o cara lá embaixo Mais Agora é só encantar aqui, ó Vamos encantar Nossa, duro que eu explodi tudo, né Eu sou lanta também Knockback Knockback é bom O cara me chama de hacker, velho Eu não entendo essa galera, mano Os caras morrem O hacker Ah, velho Pelo amor de Deus, né, parça Pelo amor de Deus Chora mais Chola mais Chola mais, né, maluco Mas, velho Quando eu quero, não tem Não adianta Quando eu quero uma coisa Não tem, cara Só porque eu tava cogitando aqui Tem uma capacetinha de dima Não tem Aí eu não gosto Aí eu não gosto Cadê? Tá, aqui não tem nada mais, velho Nossa, eu curti bastante a estratégia Vocês viram, galera O cara vai Pimposão ali Se escondeu Matou todo mundo Falei, velho Você não vai fazer isso Não Nossa, Sharp Preciso ganhar o Back 1 Perfeito Eita Maria Senhora Tem um cara lá em cima Preciso tirar as nuvens, cara Preciso começar a tirar as nuvens das coisas Mas não vou tirar agora, não Vou jogar de nuvem Porque, beleza Já foi um Cara, eu não tô ler Tô jogando bem, mano Consegui superar a doença do Caracol, velho Tá, tem um cara lá em cima Nesse grande problema aqui Nesse exato momento Tem esse grande problema comigo Tem um cara Eita, nós Tem um cara ali Ele tem a calça bolada Dos deuses ali Que eu preciso Eu necessito aquela calça Demais Tem um cara lá em cima Quero saber como eu vou pegar aquele cara Velho O cara tá Nossa senhora Velho O cara tá lá nas alturas, mano Quero saber Eu vou encantar minhas coisas Então, enquanto esses caras tão lá Cadê? Boa Boa Beleza Beleza Peitoral agora Encanta Fire Protection Boa Capacete Capacete tem um de iron aqui Acho que eu tinha visto um capacete de iron aqui Não, não vi É, foi ilusão mesmo Foi ilusão Foi ilusão, cara Que doidura Que doidura Mano, eu tô hoje falando Nossa, porcaria muito escrota Caraca Deixa eu quebrar isso aqui Pra ninguém pegar, né Vai, cai lá embaixo Boa Não caiu Caraca Peguei Boa Tem um cara lá em cima, velho Não sei o que eu vou fazer pegar aquele cara Por enquanto eu vou vir nesse aqui, ó Vai lá Vim nesse cara aqui já Já pulei nele Toma 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 Toma, né Toma, né Toma, né Parque Você ficou recorrendo de mim, né Foi dar uma de pimposo Bandido ao corredor Mas a calça dele tá lá no meio disputada Essa calça E o cara vai pra lá Ah, não, não, não O cara tá ali, ó Ele aí Eita Aconteceu Ué Ué, parça Cadê o cara dali É, vem, marria O cara sumiu O cara evaporou, véi What Cada coisa louca, véi Que você viu nesse Ah, não Ele tá aqui embaixo Aqui, ele aqui, ó Toma Boa Acho que eu matei Nice, nice Não, ele tá lá embaixo ainda Que filha da mãe O cara é resistente Ele fica lá embaixo Nossa Mano, hoje eu tô certeiro, velho Na mira Toma, toma, cara Ó, ó, ó Ó Toma Ui, errei Nossa, ele tá dando uma de Matrix Revolution ali, ó Caraca Deixa eu mirar aqui, ó Uou, toma Olha lá, o cara tá dando de uma meada Nossa senhora O cara é o Spider-Man, cara Agora acerta ele Não é possível Não é possível Não é possível Agora acerta ele Pelo menos uma Uou Nossa Nossa Tira o certeiro, cara Serteiro, perfeito Já morre pra mim, né, maluco Já morre pra mim, né Porque eu não perco o kill, não E tem um cara lá em cima, velho O único problema é aquele cara lá em cima Como eu vou naquele cara Grande asa da questão Que é aquele cara, né Já sei Pessoal A técnica Miyagi Ninja Of the Miyagi Ninja do ninjutsu Médico Mano, essa mesmo que eu vou fazer Cadê? Eu vou deixar Eu tenho que deixar essa água aqui, ó Porque caso eu caia Eu volto nela, né Então, beleza Eu acho que ele não vai conseguir vir atrás de mim Então, eu vou ter que fazer o que aqui, parça? Eu vou ter que Ou eu subo torre junto com ele O problema é que ele tá em vantagem Quando o cara tem torre pra cima E, tipo, eu vou subir torre Ele tem a vantagem de me pegar, entendeu Então, ele pode, sei lá Jogar Enderpeen E, de repente, me matar Ou me dar uma flechada Se ele me dar uma flechada, eu morro, cara Eu não podia subir uma torre safe, cara Como que é uma torre safe? Você vai colocando um bloco Coloca um bloco na frente E um bloco atrás Então, tipo, uma torre safe Aí você nunca cai, entendeu Ou eu podia mandar técnica ninja mesmo Mas o problema de mandar técnica ninja aqui É que eu corro certo risco De, sei lá, não acertar o cara Eu morro Então, mano, eu não tenho nada, velho Eu não tenho nada Eu queria ir aqui na ilha do cara Só se... É, é a melhor estratégia possível, cara Aquele cara, ele tá errando comigo Eu subo com água Subir com água também é uma boa, cara Será que eu subo com água? Eu tenho uma água aqui, ó Então eu posso subir com água também Tem essa, galera Tem essa, olha lá Ele lá Eu posso, tipo, ir colocando água por água Na torre Até chegar lá em cima Aí, chegando lá em cima Tipo, eu rebento ele, entendeu Eu precisaria de mais água Calma aí Esse pau tem coisa aqui, velho Mano, eu precisava de alguma Uma estratégia louca, velho Tá, tem uma espada aqui, ó Ele tá jogando os itens dele, velho Pô, por que você tá jogando seus itens, parça? Ah, ele tá cagando o item lá Aí, valeu Ele me deu balde, cara Nossa, como eu queria esse balde Valeu, parça Dois baldes Deu balde de lava ainda, cara Você fez tudo o que eu queria Tudo o que eu queria você fez pra mim Valeu Valeu mesmo Valeu muito Nossa, cara Você salvou meu jogo, se pá Agora eu tenho água pra caramba Posso deixar água aqui embaixo Caso eu queira voltar, entendeu Caso, tipo, eu caia lá de cima Eu tenho uma aguinha ali pra me salvar Porque agora eu vou pegar essas águas aqui Entendeu Boa, moleque Boa Você acabou me salvando, gringão Você acabou que me ajudando, parça Você queria me acabar É, vamos zombado Ele deve ter falado assim Vou zombado daquele cara ali Vou zombado daquele cara Mas não, parça Você acabou me ajudando Valeu mesmo Valeu, valeu Tá, agora Como que é a estratégia aqui, ó A gente vai colocar aqui, parça A gente coloca a água aqui, ó Já era Agora a gente vai subindo Com a outra água, entendeu Coloca uma ali em cima Aí espera a água descer Aí a gente vai subindo aqui, ó Relax Pega a água Você coloca ela aqui em cima de novo Pega a água Coloca aqui em cima Pega a água Vai colocando Eita, cai lá embaixo Cai lá embaixo Não deu muito certo isso aqui, não Deu muito certo isso aqui, não Aí pega aqui, ó Você coloca ali já, ó Aí você coloca aqui de novo Coloca ali, ó Ali Você vai subindo assim, ó Entendeu, parça Entendeu, maluco? Entendeu? Uou Você vai subindo de bloquinho em bloquinho, ó Aí eu tenho água safe ali Qualquer coisa Nossa, mano Nossa, velho Nossa, perfeito Perfeito E tem uma água ainda Pra fazer uma MLD ainda Caraca Boa, Michael Boa Você já tá jogando muito Não, não, não Posso que ela embaixo, parça Boa Vamos subindo Já estou nele Já estou nele Calma aí Ainda tem essa água Pem salvo Cara Pessoal, vocês tem que aprender com o Michael Tem que aprender Não adianta, cara Não adianta Eu sonhei as melhores estratégias do mundo, cara Quem pensa nessas coisas aqui? Tudo bem que é lento Tudo bem que é lento Mas, ó, eu tô chegando nele já O parsão tá chegando Tô chegando nele já, né, maluco Tô chegando nele aqui já Ele já vai morrer pra mim Olha lá Oi, up Corra Ele tá mandando eu correr, cara Ele tá me tirando, né, parça Mano, esse cara tá zombando de mim, véi O gringão tá zombando de mim Ah, não Você tá me tirando, né, maluco Caraca Tô subindo atrás dele, parça Nossa, velho Olha isso Como Ah, ele tá jogando TNT Ah, isso sim Eu dou valor, mano Joga TNT mesmo, véi Que a TNT cai lá embaixo Boa Boa, maluco Boa Vai tacando suas TNT Que eu tô chegando aí, véi Você vai jogando suas TNTzinha Eu tô chegando, cara Relaxa Vai jogando, vai jogando, parça Vai jogando Vai jogando Que nada vai me acertando Eu sou inacertável Ah Ah Consegui, meu maluco Nice, galerias Boa O cara Bota só assim Que cara burro, velho Vamos mais uma, então, pessoal Já volto Bom, pessoal Começou aqui no Cake Land E esse é o mapa de novo Que eu odeio, cara Eu não sei porque eu tenho esse mapa Porque eu odeio, sabe por quê? Não, vou falar a verdade Eu sei Eu sempre falo que eu não sei Mas eu sei, véi É porque não tem gente no service Tá vaziozão Agora eu tô de madrugada aqui gravando Tipo, agora são exatamente 4 horas da manhã Sim, são 4 horas da manhã E eu tô aqui gravando MC Central Tô com zero bala de gente Eita, não, travou Caraca Contrava é ruim Não, contrava é ruim Opa, voltou, voltou, voltou Então São exatamente 4 horas Não tem ninguém, tipo, no MC Central Então o bagulho tá louco aqui, véi Pra jogar Tá difícil Não tem ninguém na sala Ó, o cara encheu de água ali O cara é breque, hein, mano Cadê? Eu tenho coisa que eu vou fazer igual ele aqui, ó Vou colocar uma água aqui, ó Só pra mim ficar de boas aqui, ó A causa do Deus Sem a Deus que eu esteja derrubado aqui, ó Do lado da coisa ainda aqui, ó Beleza, parça Aí, eita Ah, minha terra dele ficou aqui, ó Tá, o meio ali tá Ninguém ainda Aquele cara ali tá achando que é Eita, errei Aquele cara ali tá achando que é patoso, ó Toma Toma Uou, tô mudando Tô mudando, tá bom O cara me olhando em mim, filha da mãe Boa Errou Tá, o meio lá vai rolar treta Vai rolar treta Vai rolar teamfight lá no meio Vai rolar TF Vai rolar teamfight Então, mano Ninguém foi, ninguém foi Eu vou pra lá, velho Aí, meu Deus, ó O cara vai me acertar Calma, 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 calma Aí, lá, rolou treta Agora é a hora de ir Agora é a hora de ir Rolou treta eu vou É assim que eu faço, ó É assim que eu faço Rolou treta eu vou Uou, uou, toma Morreu Boa, moleque Nossa, dois Veio dois Nossa senhora Toma Matei dois Caraca Caraca, coloca isso aqui rápido Ele tinha maçã? Preciso de maçã Capacete pelo menos Se eu colocar esse capacete Eu fico fudido, mano Aí, boa, moleque Agora é só pegar maçã Cadê? Maçã dourada Boa Aí, caraca Boa, conseguimos Matamos dois Conseguimos chegar na treta Depois ali Ah, aquele cara Ele vai morrer também, mano Vai morrer não Só morre pra mim, né, maluco Não vai conseguir voltar na água Não, morreu Boa Pega a flecha Pega esses itens de dino Pra não deixar pra ninguém, né, parça Coloca aqui Coloca aqui Mano, hoje eu tô bom no Skyward, velho Hoje eu tô desossuando, velho Caraca, eu tô jogando a merda, parça Tenho até dois fudinhos aqui pra mim, ó Porque eu tô diferente hoje Hoje eu tô ousado Vou pegar essas espadas de dino Eita, pega isso aqui tudo Joga isso Esse aqui é bom Posso usar Joga, joga Joga, joga Não, esse aqui eu posso fazer flecha Então pega Mais pedra Porque pedra é bom Pega isso Boa Caraca, tá bom Acho já de coisa mais pedra só E mais pedra Agora eu vou encantar minhas coisas aqui embaixo, né Rápido Beleza Agora dá pra encantar de boa aqui Relax Um Breaking Sharpen Tá bom, velho Pegamos um Sharpen nesse aqui Agora Joguei uma espada fora, né Pra não ter jogado Agora vou tentar pegar um Knoak Back nessa daqui, né Espero conseguir aí Tipo, com duas espadas, entendeu Knoak Não, pegou Smite Que porcaria de espada Espada cocô Agora vamos encantar isso aqui, então Power Boa Boa Ai, quase que eu jogo meu item fora, velho Parabéns, Mike Beleza Consegui o Protection Aí Nice Nice, parça Nice Beleza E coloca aqui Boa Boa O que que pegou? Nice Agora você tem que cantar a picareta Pra ter também uma picareta quebrada, né Picareta quebrada Uma picareta break Beleza Vamos subir aqui, ó Conseguimos tudo Todos os objetivos desalcançados Agora é só dar o Didi Tá Tem um Ticaracatica ali Tem um Ticaracatica Tem um cara que... Ah, esse White Mine já vai, né Já vai rodar já na flechada, né Maluco Toma flechada Já morreu na flecha Beleza O Ticaracatica Cadê o Ticaracatica? Não sei cadê o Ticaracatica Não tem... Agora falta um só Que é o Ticaracatica, né Velho Não sei cadê ele Pro... Ah, ele ali, ó Olha lá Mano, vai morrer na flecha, velho Também, parça Morre na flecha Ai, caraca Conseguiu desviar Filha da Mãe Filha da Mãe Filha da Mãe Toma Toma Ticaracatica Nossa, tomou Tomou dano Tomou dano Beleza Aí eu dou valor Ele quer vir, ele quer vir Ele quer vir pra cá Aí sim Toma Toma, Filha da Mãe Caraca, ferrou Pessoal Ele entrou lá dentro da treta do mundo Vixe, Maria Vem Maria do céu E agora tem que ficar esperto com esse cara Mano, não sei o que ele vai fazer Ah, ele quer tretar Ele quer tretar Toma, parça Tomou um danão já Tomou dano Porque meu bagulho tá com power Então você tomou dano de queda E dano meu Boa Fazer uma pontinha Aí ele vai aparecer de novo Ele vai mais uma flechada na boca, né Nossa Filha da Mãe Desviou Cadê ele? Aparece, parça Ai, ele é no cantinho Tomou Nossa Tomou mais um dano Mais uns danos Eu sei que sua vida já deve tá acabando já, né, parça Já você não resiste Cara, você quer gelar meu bunda? Nossa, o coração saiu pela boca Eu juro agora Que eu tenho tipo um mini infarto agora aqui O cara tá ali, ó Tá achando que eu não tô vendo ele, né Tá achando Tá achando, né, parça Nossa, duas Tomou mais dano Caraca, o cara não morre O cara é persistente aqui Ferrou Ixi Maria, agora ferrou Agora eu vou ter que ir aqui, ó Ele vai tá vindo Provavelmente, rápido Uou, corre, 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 corre Caraca, ele tá ali, olhando Eu não tenho nada pra jogar nele Deixa eu ver se tem alguma coisa Eita, nóis Ele se matou, véi Cara, doido Eita, não, ele se matou não Onde ele foi? Ah, ele deve ter batido na... Ah, não, ele tá aqui, ó Tá aqui no canto Só que eu não sei qual canto, né Então vamos fazer isso aqui, pessoal Vou matar ele Eu vou fazer ninjutsu da destruição Beleza Ninjutsu da destruição em massa Esse ninjutsu aqui É tudo tudo Beleza, cadê ele agora, mano? Cadê você, parça? Cadê você, Joe? Cadê você, maluca? Cadê ele? Galera, cadê esse cara? Mano, eu tô ficando meio aflito Com esse cara aqui, véi Cadê ele? Eita, nóis Pra onde ele foi? Ele pode ser voltado pra cá, ó Não tem como, véi Acho que ele cavou a terra Ele tá aqui embaixo Provavelmente, provavelmente Então já sei o que eu vou fazer A gente vai fazer isso aqui, ó A gente vai acender essa preula aqui E vai Deixa eu explodir tudo Aí a gente emenda aqui, ó Tudo Ai, vem, Maria Não, 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 não O cara me matou, não Eu morri sozinho Ele me matou e eu morri sozinho Ah, velho Que cara é filha da mãe, velho Que ele ficou escondido Que você não... Ele me matou Não, galera Isso, meu Não pode ser, meu Mas então é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem, né Like, favor, e se inscreve no canal Se não for inscrito Tem outro vídeo a seis aí, beleza Então fiquem atentos no canal Que vai ser um vídeo bem legalzinho Então fiquem muito bem ligados Entendeu? 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 Então é isso aí, pessoal Eu vou indo nessa Beijos, falou E fui! Fui! Tchau! Tchau!